Se eu fosse montar a minha banda dos sonhos, eu teria, acho que várias, putz, uma, vamos lá, vamos pensar, botaria o Chris Cornell cantando, acho que eu botaria o Jimmy Page na guitarra, acho o Neil Peart na bateria, no baixo, Gary Lee, não, levantou dois no Rush, não, não pode, não pode, quem que eu botaria? Será que o Geezer Butler do Black Sabbath? Talvez, isso aí ó, isso aí seria uma banda animal, puta, cara, mas já passou, não, uma guitarra base? A gente teria que botar um Noel Gallagher de guitarra base, mas o cara canta, compõe, não vai, então tá, então olha, tocando guitarra base e cantando ainda coloca o Noel Gallagher, Noel Gallagher não parece não se encaixar muito bem nessa banda, porque os quatro ali já são matadores e eu não consigo ver, eu não consigo ver o outro guitarrista tocando também com o Jimmy Page também, eu acho que é, ó, Geezer Butler, Jimmy Page, Neil Peart e o Chris Cornell, uau, cara, que banda, uau, animal, banda dos sonhos. E se eu fosse fazer uma banda brazuca, eu falaria, a minha banda dos sonhos, eu faria assim ó, eu cantando, eu botaria PJ no baixo, Barone na batera, cantando e tocando, eu botava, aí sim eu botaria duas pessoas, Tiago Castanho numa guitarra e colocaria na outra o Liminha, o negócio que o Liminha toca baixo também, então o Liminha poderia ser um meio, um, um, um coringa, ele poderia, ele toca, ele toca multi instrumentista, ele poderia tocar várias diferentes coisas, ele poderia tocar baixo uma hora, tocar guitarra e ficar trocando, mas seria isso, então seria Tiago, Liminha, PJ, eu e Barone. E o pior é que eu já encontrei com eles, já falei, meu, vamos fazer essa banda, só que eu não tinha incluído o Tiago ainda na parada, era só Liminha, PJ e Barone, mas tem que colocar o Tiago também, um guitarrista mais, o bando animal, essa seria uma grande banda. E quer saber, quando eu falei, eu falei disso para os caras, quando eu falei para eles, vamos fazer essa banda, todo mundo topou, então quem sabe essa banda um dia sai.